Nós estamos aqui na Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente de Tocantinópolis com a Dona Maria de Jesus Barbosa Farias, de 49 anos. A Dona Maria de Jesus, já cansada de tentar livrar o filho das drogas, fez aquilo que ela pensou ser a última chance. Pegou um monte de trouxa de maconha que o filho tinha escondido dentro de sua própria casa e levou até a Delegacia Regional, onde ela mesmo denunciou o próprio filho por estar usando e comercializando drogas. Dona Maria, a senhora cansou e resolveu procurar a justiça? Minha intenção é só livrar meus filhos e todos os colegas dele. Porque realmente eles não estão vivendo, eles estão vegetando. Eu acredito que se algum deles ou todos saírem, mais tarde eles vão me agradecer. Quanto tempo a senhora está nesse sofrimento com seu filho usando drogas? Rapaz, tem mais ou menos uns quatro meses. Uns quatro meses só que ele está com a minha casa séria vindo de academia. Seu filho já tentou lhe agredir alguma vez? Não, ele não é agressivo, mas também ele só faz falar Mãe, fique de boa, fique de boa, isso é coisa de adolescente. Ele dá a chave da minha casa para os coleguinhas, vindo da escola transada, em cima da minha cama. Eu chego e reclamo. Mas não tem condição, meu filho, uma coisa dessa. Ele fala, não mãe, fique de boa, isso é coisa de adolescente. Isso vem acontecendo com muita frequência? É todos os dias. Todos os dias ele vai para a escola pela manhã, à tarde e à noite é fumando droga. Quando não vai roubar pela rua, que já chega, que só pode ser roubar. Que já chega, doido, traz colega para dormir em casa. Nesse tipo, não tem condição. Não tem condição lá na minha casa de eu ficar com isso. De 20 a 30 pessoas. É uma numeração horrível de colega dele. Macho, FM, é tudo. É absurdo. A senhora, se pudesse ter uma ajuda do poder público, a senhora queria que fizesse um quê por ele? Internar. Pretendo uma internação, imploro mesmo, peço pelo amor de Deus, porque não tem condição. Ele não obedece, ele é frio, frio. Pensa num moleque frio. Ele é frio, se não ele não tiver a internação, ele não tem... Eu não vou ter sossego nenhum dia. Inteligente, na escola já estava no segundo ano, né? Já era para terminar esse ano, porque passou um ano sem estudar, mas ele é muito inteligente. Muito inteligente, só que usa para o erro. Se surge a oportunidade dele se internar, a senhora apoia com... Com certeza, assina embaixo e agradeço muito a Deus. Muito obrigado, dona Maria. Se a senhora quiser deixar algum recado para as outras mães que estão na mesma situação, esteja à vontade. Que Deus abençoe eles e os colegas. E eu também, todas as mães, que tenham coragem de denunciar, De fazer o mesmo que eu fiz, porque não é esse tipo de coisa que traz a morte dos nossos filhos. Eu acho que o que traz é calmar, ficar de boa, aguardando só o conselho deles. Porque eu espero em Deus que essa seja uma saída. Para mim, para o meu e para a de várias pessoas. Obrigado. Obrigado.